Atenção a você que precisa trabalhar, a Cátria tem uma notícia. Isso mesmo, quem está procurando, precisando aí de uma oportunidade de emprego, não precisa mais enfrentar filas na Agência do Trabalhador de Londrina. As vagas oferecidas através do Cine agora estão disponíveis para autoencaminhamento pela internet no portal Mais Emprego do Governo Federal. Ou seja, o trabalhador pode se inscrever e se candidatar à vaga direto pelo site ou ainda pedir ao atendente na Agência do Trabalhador um login e uma senha para acessar o sistema. Porém, existe um limite de até três cartas de encaminhamento pela internet. Mais do que isso, precisa procurar a Agência do Trabalhador na Rua Pernambuco. Além desse serviço, as vagas também estão disponíveis para consulta no Facebook da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina.